Então, o atributo trata de nós descobrimos a libertação no cumprimento obediente de cada etapa, que é o número 9 do grupo igualdade. Então, vamos ver o que nós estamos aí entendendo por libertação e o que nós estamos entendendo por obediência, porque evidentemente cada etapa que se apresenta para ser vivida traz um crescimento de consciência gradual que vai libertando o ser de certas leis dos planos onde ele vinha se desenvolvendo, para que ele possa entrar em leis de planos superiores e, portanto, ir se expandindo, porque o ser se expande quando conhece leis superiores e quando ele, ao reconhecer estas leis, as cumpre e quando as cumpre fielmente, ele se torna estas leis e aí se libera. Então, o que nós estamos aqui no monastério, nesta consciência monástica, entendendo por libertação, é o traslado ou a elevação da nossa consciência deste núcleo egóico, desta personalidade ou destas forças que compõem o nosso ser humano e externo para níveis maiores de consciência. Este traslado e esta libertação implica que a gente tome contato com uma vontade maior, que se mostra claramente quando nós temos a intenção e a aspiração de seguir leis maiores. Então, quando as leis que nos regem para nós se tornam limitadas e nós aspiramos a outras leis, a outras expansões, então esta vontade maior, muito maior do que a nossa, maior do que e mais elevada do que a nossa, vai se mostrando. Nós sabemos que à medida que nós interagimos e à medida que nós nos envolvemos com forças dos níveis materiais, dos níveis mais próximos, mais densos, nós vamos ficando menos livres. Mas isto se aprende é no decorrer da vida. Então nós vamos ficando cada vez menos livres por estarmos interagindo só com o nível onde nos encontramos e a partir daí despertamos para conhecer leis maiores, uma vontade maior, porque sentimos que estamos perdendo os nossos movimentos. Então no nosso atual estágio evolutivo, no nosso ponto evolutivo atual, para nós sermos libertos do que somos hoje, para que sejamos libertos daquilo que somos, é necessário que seja encontrado o nosso potencial supra-humano e que sejam conhecidas estas leis maiores. E aí então vamos compreendendo um pouco mais da nossa meta e do nosso verdadeiro destino. Quando a nossa consciência já está preparada para receber outras leis e portanto quando a nossa consciência já está preparada para se unir com uma consciência maior, começam a acontecer etapas muito importantes na vida de um indivíduo e essas etapas são graduais aberturas que vão acontecendo em nós. O contato com estas leis, o contato com esta consciência maior, começa por produzir aberturas na nossa mente. A nossa mente se sente mais arejada, mais apta a compreender coisas que antes não compreendia. A nossa mente sente a possibilidade, percebe a possibilidade de ver mais do que via. Então esta abertura começa sempre pela mente, no nosso estágio atual. Depois esta abertura começa a acontecer na nossa compreensão, aquilo que a gente chama de coração, que é saber as coisas sem pensar, saber as coisas sem programar. Então esta abertura começa a descer para aí. E quando esta abertura começa a descer, e quando esta abertura começa a chegar nas nossas forças emocionais e nas nossas forças etéricas, nós começamos a sentir mais do que antes certas limitações. Porque a mente já foi tocada pelas leis superiores, o coração já aceitou estas leis superiores, mas esta abertura ainda não tocou os nossos níveis mais baixos. O nosso emocional não tocou o nosso etérico e não tocou também o nosso plano físico, que é o último que vai se abrir. Neste fluir desta abertura, quando a mente já concordou, quando a mente já encontrou estas leis, e quando esta mente as aceitou, e quando o coração, quando este sentimento também começa a se abrir, para que esta abertura e esta compreensão e este conhecimento destas leis continue a descer, para que isto consiga se instalar no emocional e no físico, é preciso obediência. Então, isto que nós chamamos de obediência, é uma disposição destes níveis de não obstruir a passagem disto que desce, de não cercear a passagem desta nova consciência e desta nova compreensão que está descendo. O fato da mente ter reconhecido e concordado e o fato do coração ter se aberto, isto não quer dizer que o plano emotivo e que o plano físico vá obedecer a este mesmo movimento. Mas, se nós trabalharmos no sentido de que ele consiga não repelir este movimento, que o nosso emocional, que o nosso físico, que o nosso nível mais denso, instintivo, consiga não repelir, então isto continua nos trabalhando. Então, nós temos todas estas etapas que viver. A etapa da abertura da mente para estas leis, para esta nova situação, a etapa da identificação com o coração, e depois estas etapas de um certo trabalho com o nível emocional e com os planos mais densos e com os planos instintivos. Então, era necessária obediência no princípio destas etapas, mas aqui, quando chega na hora do emocional e do físico, além disto, é necessária também uma forte aspiração. Uma forte aspiração, um desejo inabalável, disto continuar se instalando, disto continuar acontecendo. Nos primeiros impulsos desta consciência, e nos primeiros contatos com estas leis, nós temos a impressão que estes nossos níveis estão completamente abertos, mas nenhum nível destes se abre de uma vez. Ele começa a se abrir, mas partes deles ficam ainda fechadas. Então, é como se nós fôssemos descobrindo, à medida que isto desce, à medida que esta consciência se instala, nós vamos descobrindo, depois, veja que é muito sábio este movimento, porque só depois é que nós vamos descobrir que a mente não estava totalmente aberta, e que o coração também não estava totalmente aberto. Então, isto produz no indivíduo uma necessidade maior dele aspirar, uma necessidade maior dele querer. Esses impulsos descem por etapas e parece que eles estão trabalhando só a nós mesmos, que no princípio nós pensamos que somos nós que estamos sendo trabalhados, e nós que respondemos a este trabalho e a este processo. Mas depois vamos compreendendo que nós estamos incluídos em grupos maiores que estão recebendo estes impulsos. Nós estamos incluídos nesses grupos. Estamos incluídos até num grupo bem maior, que é a humanidade toda. E quem está recebendo este impulso é o planeta. E depois este impulso vai sendo filtrado para a humanidade daquele planeta e, finalmente, para os indivíduos. O planeta recebe estes impulsos como um todo. A humanidade recebe estes impulsos também como um todo. Mas cada um de nós vai recebendo estes impulsos segundo a própria abertura, segundo a própria obediência, quando começa a perceber este contato e, segundo, a nossa aspiração. O sono é muito importante neste trabalho. Nós temos aqui várias partilhas de pessoas que, enquanto estão despertas, não percebem este trabalho. Mas percebem este trabalho ou durante o sono ou quando deixam o sono. Naqueles momentos em que saem do sono e que despertam, aí percebem este trabalho que houve. Então, no sono, nós poderemos estar mais livres, poderemos estar muito mais disponíveis para isto. Então, obedecendo a estes impulsos, obedecendo a estas etapas, nós deveríamos cuidar mais do que cuidamos do nosso sono. Então, o sono, em vez de ser apenas um momento de relaxamento, um momento de repouso, um momento de recomposição do físico, o que é muito importante, mas isto já está incorporado no ato de dormir, mas este sono deve também ser considerado uma oportunidade de um nosso encontro mais livre, mais aberto, mais consciente com estas coisas, com estas etapas. E, através do sono, podemos perceber melhor este trabalho em nós. Principalmente, observando se estamos obedecendo a estes impulsos, se estamos abrindo espaço para isto ir acontecendo na ordem em que nós estávamos vendo. Então, observarmos como acordamos, como despertamos, observarmos como estamos naquele momento. E aí, procurarmos manter aquilo que percebemos naquela hora. E se nós, ao despertar, estamos um pouco diferente, ficarmos ao lado disto que mudou. E não, logo depois, reencontrar aquele ponto que, eventualmente, são aquelas partes da mente, do coração, do emocional, do físico, que ainda não se abriram. Então, para estas outras partes irem se abrindo, e para a abertura ser maior, aqui precisa um certo trabalho, que precisa uma certa dedicação para isso. nós vamos descobrindo a libertação que acontece nessa vivência à medida que vivemos. Nós não podemos imaginar que libertação é esta. Só à medida que vai havendo estas aberturas e que aquilo que ficou fechado vai se abrindo, é aí que nós podemos conhecer esta libertação e saber o que é isto. Por mais que a mente nos explique, nos conte o que é isto, não tem nenhum paralelo com aquilo que realmente acontece. O que acontece é que nós começamos a perceber impulsos maiores do que estes que vinham para nós. Se nós ficássemos só nestes impulsos, nós ficaríamos fazendo um processo evolutivo mais individual. Mas aí nós podemos perceber impulsos maiores e começamos a participar de uma liberdade ainda maior. Quando existe este impulso para o planeta como um todo, que nós não podemos perceber isto de início, mas quando existe este impulso para o planeta como um todo, que depois vai por graus descendo até chegar neste impulso sobre nós, este impulso sobre o planeta está visando esta abertura e esta libertação da humanidade como um todo e está visando a sacralização do planeta, que o planeta se torne um planeta avançado, que o planeta se torne um ser, uma consciência que conheça o propósito do sistema aonde ele se encontra. depois este impulso chegando no planeta o planeta recebe Mistlitlan o filtra Mistlitlan o transforma para que a humanidade da superfície possa receber este impulso e quando Mistlitlan o transforma e o passa para Mirnajade e Mirnajade começa a enfocar este impulso já bastante trabalhado por Mistlitlan e pela própria consciência de Mirnajade Mirnajade então enfoca este impulso sobre grupos sobre grupos que estão abertos para este processo e quando Mirnajade projeta este impulso sobre estes grupos aqui é colocado aquilo que Mirnajade trabalha e aquilo que Mirnajade nos transmite ela inclui neste impulso já dimensionado para a nossa capacidade de recebê-lo aqueles padrões superiores de vida aqueles padrões superiores de consciência então tudo aquilo que nós chamamos de etapas aqui em Figueira tudo aquilo que nós aqui reconhecemos como etapas de abertura a uma compreensão maior é desta forma transmitido para nós então isto chega para este conjunto de almas isto chega para este grupo de almas com esta qualidade de forma que este atributo e esta tarefa de nós descobrirmos a nossa posição de nós percebermos o que estamos fazendo dentro de cada etapa desta isto é um dos atributos mais básicos deste trabalho na consciência porque se nós perdemos esta captação porque se nós não aspiramos se nós não desejamos e se nós não persistimos e não concordamos em receber isto e irmos mais nos abrindo nós aqui podemos perder certas oportunidades cíclicas porque cada impulso que o planeta recebe é cíclico cada impulso que Mistlitran recebe e envia isto também é cíclico e o que Mirnajad envia também é cíclico então é como se nós tivéssemos certos prazos para reconhecermos estes impulsos para aceitarmos estes impulsos para colaborarmos nestes impulsos e finalmente nos tornarmos isto então o ritmo em um grupo espiritual que está sob esta onda o ritmo de um grupo espiritual assim não é um ritmo determinado pelo grupo não é um ritmo determinado pela organização do grupo não é um ritmo determinado pelos raios que atuam sobre o grupo mas isto é um ritmo que está inserido em ritmos maiores e se nós estamos trabalhando se nós estamos colaborando com estes ritmos maiores vamos reconhecer aí várias tarefas não tarefas nossas próprias não tarefas do grupo mas tarefas maiores que estão sendo filtradas redimensionadas e apresentadas ao grupo mas não de uma forma egoística setorial e apenas grupal mas cada tarefa que está para nós apresentada está coligada com um trabalho desses centros planetários ela está coligada com algo que Mislitlan está fazendo pela humanidade e fazendo pelos ciclos deste planeta como está coligada com um processo da consciência planetária mas estas coisas nós vamos percebendo à medida que estas portas se abram nesses nossos níveis que estas portas se abram completamente nos nossos níveis então apenas sentido um impulso apenas percebido que algo está chegando que algo está batendo que algo está se anunciando imediatamente se abrir imediatamente estar ligado em outras palavras imediatamente obedecer mas isto pode não ser assim tão simples porque aquelas partes que não se abriram ainda estas partes se manifestam é exatamente na hora da obediência é na hora que nós temos que obedecer que temos que nos abrir a este impulso é aí que estas partes não abertas aparecem e o fato de termos que obedecer já é sinal que não estamos todos abertos porque se estamos completamente abertos não há mais nada do que obedecer então se nós sentimos necessidade de obediência a própria obediência está nos iluminando está mostrando você não está totalmente aberto tanto assim que você precisa obedecer você precisa seguir você precisa reconhecer então tem uma parte nossa muito coligada com a consciência de mirnajade muito coligada com esta consciência maior que pode principalmente durante o sono chegar mais pode falar melhor conosco e muitos são transformados assim sem se dar conta mas podemos nos dar conta se cuidamos um pouco mais deste sono este sono tem muito valor isto não é só um descanso isto não é só um restauro e ultimamente que nós andamos mexendo nos horários e nos ritmos aqui em Figueira nós estávamos já pressentindo que deveríamos ter mais cuidado com estes ritmos que deveríamos ter mais cuidado com estes contatos então teríamos que dar para nossa parte física para nossa parte etérica uma possibilidade de mais ordem em comunhão em união com ritmos maiores então ajustamos algumas coisas mas se esta finalidade se esta meta não estiver presente nós vamos apenas seguir um horário vamos apenas seguir um ritmo externo vamos apenas seguir uma reordenação de certas atividades mas aqui é mais do que isto que está proposto é uma compreensão de todos estes momentos e é uma compreensão principalmente daqueles momentos nos quais nós não estamos nesta atividade costumeira quando o planeta recebe este impulso quando o mistletlan recebe este impulso quando o mirnajade recebe este impulso quando o grupo recebe este impulso e quando cada indivíduo recebe este impulso ele identifica que uma ação está acontecendo mas este impulso não traz só ação este impulso traz aquele momento de ação e você percebe nitidamente isto mas quando esta ação acontece quando você reconhece e se entrega a esta ação aí é que começa o trabalho interno não é durante a ação não é eventualmente quando certas ações terminam aí é que começa uma ação interna e que quando esta ação interna vai um pouco além das horas de sono e começa a penetrar pela nossa vida de desperto nós temos que perceber isto também e temos que saber unir esta parte externa que geralmente prossegue mas com esta outra ação que está aí dentro nos trabalhando então este ciclo e este aprofundamento desta proposta monástica vista assim pode nos preparar para recebermos os próximos atributos pode nos preparar para assumirmos as próximas tarefas de uma forma ainda mais consciente como temos assumido e como temos trabalhado isto claro que reflete em todas as tarefas externas reflete em tudo aquilo que fazemos este trabalho interno que vem deste impulso imenso cósmico e que chega até nós e nós somos convidados a obedecer nós somos convidados a nos abrir e a receber isto e se nós estivermos realmente unidos com esta decisão essas pequenas lutas destas aberturas ou destes níveis ou destas etapas isto não pesa isto é vivido com bastante desenvoltura vivido com bastante tranquilidade e sem nenhum problema maior para o físico para o corpo emocional para o corpo mental ou para a alma isto visto assim num todo e esta aspiração sendo trabalhada e esta intenção de obedecer a estes impulsos se está bem presente nós vamos viver isto até conscientemente nós gostaríamos de lembrar uma frase de São João da Cruz já que se trata de um grupo de sexto raio ele diz Deus mais quer em ti o menor grau de obediência e de entrega do que quantas obras possas realizar veja como é importante nós estarmos abertos a estes impulsos e como este criador quer só o bem realmente o mais importante é que se obedeça isto é o mais importante é que se receba com a mente aberta com o coração aberto com o sentimento aberto e com o cérebro também aberto com esta parte física também aberta porque ela não fica esquecida nesta transformação ela não está fora desses impulsos que é e que é